Foi sancionada hoje em Porto Alegre a lei que regula o funcionamento dos chamados food trucks. São aqueles caminhõezinhos que vendem refeições na rua. A medida altera a legislação que trata do licenciamento do comércio ambulante e institui a atividade de gastronomia itinerante. Os food trucks vão ficar em locais pré-estabelecidos, obedecendo a rodízios e leis de trânsito. Segundo a proposta, os proprietários de food trucks devem ser fiscalizados pela Secretaria da Indústria e Comércio e pela Vigilância Sanitária e fazer um curso sobre manipulação de alimentos. Além disso, os veículos deverão ficar a pelo menos 80 metros de distância de estabelecimentos comerciais de refeição e escolas e não poderão vender cachorro quente, pipoca ou churros para não prejudicar os ambulantes. De acordo com a Associação Porto Alegrense de Food Trucks, há 20 associados cadastrados, mas a projeção é de que a capital já tenha cerca de 40 veículos. Nós temos agora 90 dias para trabalhar na regulamentação técnica da lei, que isso sim é o que vai dar, definir os fatores chaves de viabilidade, de regramento, tudo para que possa acontecer, mas foi um passo fundamental, muito importante e que mais do que os proprietários, a Associação de Food Trucks estavam desejando, nós percebemos ao atendimento do cidadão porto-alegrense que era um desejo do cidadão de Porto Alegre. Áureo vende lanches há mais de 30 anos. Antes, trabalhava em um trailer próximo ao estádio Beirão. Há pouco mais de três meses, decidiu mudar para a gastronomia itinerante. Agora, daqui uns dias mais, nós vamos poder dizer, estamos na rua, tal lugar, para os nossos clientes, as pessoas que querem comer um lanche ou ir nos food trucks, que tem vários, aí o pessoal vai saber onde a gente vai estar. Daqui uns dias mais, estamos na rua aí trabalhando. A lei proíbe o estacionamento em frente a casas noturnas e estabelece limites para a circulação em algumas áreas, como na Cidade Baixa, por exemplo. Outras restrições devem ser definidas pela Prefeitura nos próximos 90 dias. O mesmo grupo que elaborou a lei, nós vamos elaborar o decreto. Esse é o nosso compromisso. Não será um decreto feito com as portas fechadas. Nós vamos continuar construindo a regulamentação com as mesmas entidades que construiu a lei. Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, nós possamos realmente estipular os melhores locais possíveis para a atividade. O número de licenças e as normas de segurança contra incêndios também serão analisados pelo grupo de trabalho. As sanções já estão definidas e variam conforme a infração. As multas vão de 182 a 1.800 reais.